Olá, bem-vindos a mais um Mac Eventos, o programa que mostra a você as principais oficinas, seminários e palestras que acontecem em nossa Universidade. No programa de hoje, você irá acompanhar as palestras de diversos especialistas em educação no seminário Brasileiros, como se faz um país. O evento teve como objetivo debater modelos de planejamento e gestão para melhorar os índices de ensino público e privado no Brasil. Acompanhe agora no Mac Eventos a primeira parte dos seminários que irá tratar como tema o atual modelo educacional brasileiro. Os palestrantes serão a professora Maria Helena Guimarães de Castro, professora doutora Maria Lúcia Vasconcelos e a professora Yara Glória Areias Prado. O meu roteiro é basicamente o seguinte, nós temos nos últimos 20 anos uma avalanche de mudanças na educação básica brasileira. Fomos muito bem sucedidos na inclusão, muito. Os indicadores estão aí para ninguém achar que isso é propaganda. Entretanto, nós estamos tendo uma dificuldade cavalar para melhorar a qualidade. As dificuldades são tremendas e elas estão relacionadas a um conjunto de fatores que não dizem respeito exclusivamente a financiamento, a programa de governo, a uma série de coisas. É muito mais complexo. Então, a qualidade da educação, ela evoluiu muito pouco ou quase nada. Na verdade, eu fui generosa porque quando eu olho os dados, nada me diz. Eu peguei a lista dos programas de 1995 até 2013 com foco na educação básica. Deixei de lado a ensino superior porque senão não ia caber na tela. Tem muita coisa. Então, eu vou chamar atenção para algumas coisas que são fundamentais. Em 1995, foi o primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso e logo após a realização da primeira Conferência Nacional de Educação. A Conferência Nacional de Educação de 94, naquela época eu era presidente nacional da Undime, ela definiu uma série de estratégias e o fundamental foi a prioridade ao ensino fundamental, obrigatório e à educação básica. Quer dizer, essa é a agenda da educação brasileira desde 1994. Então, em 1995 foi implantado um Saeb, que depois mais tarde se transformou na Prova Brasil, com a universalização, o Saeb anterior não permitia comparabilidade, ele era esporádico, não tinha relatório, não tinha nada, não tinha dinheiro para fazer o Saeb. A partir de 1995, nós temos a mesma escala de desempenho medida a cada dois anos pelo Ministério da Educação e INEP. Reestruturamos o centro escolar, não tínhamos estatísticas da educação, a última era de 89. Implantamos o programa Dinheiro Direto na Escola, as escolas não tinham recurso, nem aquele caixinha mínimo para poder fazer as pequenas despesas. A descentralização da merenda escolar, a TV Escola. Então, isso em 1995. Em 1996, a LDB, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, foi implantado o Provão, foi instalado o novo Conselho Nacional de Educação, uma nova matriz para o Saeb, após consulta a todos os estados brasileiros, definindo uma referência curricular para avaliação, um novo Programa Nacional do Livro Didático, inclusive com guia de orientação sobre a qualidade do livro didático. Em 1998, o FUNDEF, o que é o FUNDEF? É a base do que posteriormente se transformou o FUNDEB dez anos depois, em 2007. O FUNDEF é a base de financiamento da educação básica brasileira. Até então, nós tínhamos um aluno do Maranhão, o per capita de financiamento do ano de um aluno do Maranhão era 100 vezes maior do que o per capita de financiamento do aluno da rede estadual de São Paulo. Por exemplo, embora São Paulo fosse muito mais rico do que o Maranhão, tinha muito mais aluno, portanto, o aluno do Maranhão representava 1.240 dólares por ano e o aluno da rede estadual de São Paulo, no mesmo ano, no ano de 1995, representava 125 dólares. Foi a partir dessa conta que o FUNDEF foi desenvolvido, considerando as enormes distorções do sistema educacional brasileiro. Então, o FUNDEF representa a grande política estruturante da maior equidade no acesso e na inclusão. Tivemos os parâmetros curriculares do ensino fundamental, depois do ensino médio, da educação infantil, implantamos o Enem, que se manteve no mesmo modelo até 2008, fizemos a primeira reforma do ensino médio, que foi o nível de ensino que mais foi reformado nos últimos 20 anos, as diretrizes de formação de professores e o fundo da escola para atender o Norte e Nordeste. Em 1999, continuamos na mesma linha, avaliação do ensino superior, avaliação internacional, pela primeira vez o Brasil participa da avaliação da OREALC e em 2009, a implantação da certificação de jovens e adultos, a primeira participação do Brasil no PISA, uma avaliação internacional e a partir daí ele participa regularmente, um programa nacional de formação de professores e em 2001, a promulgação do Plano Nacional de Educação, que foi solenemente ignorado nos últimos 10 anos. Os parâmetros curriculares, e aí eu pergunto, será que precisa ter Plano Estadual, Plano Nacional de Educação? Não sei. Eu quero trazer para vocês a questão que é a que me diz respeito. Os cursos de licenciatura, os cursos de formação de professores, cursos que a universidade oferece para formar professores para a educação básica. E aí está a minha grande questão. Aí está aquilo que eu considero o grande impasse que tem que ser enfrentado, que tem que ser resolvido, que tem que ser muito bem trabalhado para que as coisas comecem a funcionar. Se você fala em qualidade da educação, você tem milhares de olhares e cada um vai dizer para você qual é o ponto nevrálgico de um problema tão crucial para o desenvolvimento do país, para cada um dos nossos indivíduos que compõem este país. E eu vou dizer a vocês, a formação de professores tem que ser considerada prioridade para que a qualidade da educação melhore. Se nós não melhorarmos a formação dos professores, nós não vamos melhorar a qualidade da educação básica. E o que está acontecendo? Nos cursos de licenciatura, nos cursos de formação de professores, nós estamos deixando imensas lacunas em aberto. Os cursos não têm dado conta de formar professores da maneira adequada como nós precisávamos que eles fossem formados. E eu quero aqui deixar muito claro que eu não acho que o problema seja o professor apenas. O professor é parte do problema, mas é também parte da solução. Eu não estou aqui jogando nas costas do professor toda a responsabilidade por aquilo que não se faz. Mas é preciso que se trabalhe a questão da formação dos professores e que melhore a qualidade dessa formação, senão a educação básica também não melhora. E o que está acontecendo? A formação inicial não é dada da maneira adequada e o que as secretarias, sejam elas municipais ou estaduais, estão fazendo, suprindo lacunas de uma formação inicial mal formulada. Formação inicial é uma coisa, formação continuada é outra. Investe-se dinheiro público em alta proporção para fazer a formação continuada de professores, que deveria ser uma formação voltada para a atualização dos docentes. A formação desses professores em serviço deveria ser uma formação voltada para as necessidades do dia a dia de cada professor, mas no sentido de atualizá-los, de trazer a eles as novas metodologias, as novas tecnologias para fazê-lo professor melhor a cada ano que passa. Mas não é isso que acontece. O investimento é todo voltado para suprir as tais lacunas da formação inicial. Como o professor chega na sala de aula com uma formação incompleta, as secretarias correm para tampar os buracos que são os mais evidentes. Ou seja, investimento público em cima de alguma coisa que já foi feita. Investimento público em cima de outro investimento público. Investiu-se na formação do professor, agora investe-se na formação continuada do professor. Nós estamos refazendo um trabalho que nunca termina. Ou nós começamos a atacar na origem, ou nós vamos sempre estar como uma enceradeira. Para aqueles que sabem o que é uma enceradeira, porque acho que eu preciso mudar a minha imagem, porque hoje ninguém mais conhece enceradeira. Então, para os mais antigos, enceradeira era um instrumento que se usava para encerar o chão. E ele ia rodando no mesmo lugar e você tinha que empurrar, porque a função da enceradeira era dar o brilho. Então, por isso que eu estou dizendo, nós fazemos com uma enceradeira, não saímos do lugar. Nós não formamos adequadamente o professor, recebemos esse professor para trabalhar nas redes de ensino, e aí temos que ficar dando a ele aquilo que a universidade não fez. Então, isso para mim é fundamental, que a gente retome essas questões da formação do professor. Eu estou dizendo que é papel do governo federal liderar um pacto de rediscussão sobre as leis que organizam a vida do professor na escola e torná-las adequadas. Tem que participar todo mundo. Aí nós tivemos a última ditadura que a gente teve, e quando nós voltamos, o estatuto ficou pior ainda do que era antes, porque era uma demanda e salário não tinha para aumentar. Precisa rever tudo isso, precisa ter um plano, precisa fazer um pacto. Não há educação de qualidade com esse estatuto do magistério, que é igual no Brasil inteiro, nos municípios também, e sem a formação de bons professores. O terceiro ponto, que é a tecnologia, eu vou falar bem rapidinho, porque eu já estou excedendo no tempo, que é a que eu vou falar recortando com a alfabetização. A tecnologia é parte integrante da cultura, essa revolução na tecnologia, é parte integrante da cultura da escrita. A escrita teve três revoluções. A primeira foi a escrita manual, onde a gente usava, sei lá, um sisel, uma varinha, e escrevia na argila, escrevia no papiro. A segunda foi a imprensa, a imprensa móvel lá no século XV, quando a gente escreve no papel, lápis e papel. E a terceira, agora, a digital, quando você escreve no teclado e tem a tela, o teclado tela. Portanto, quer dizer, nós não podemos ficar chorando como nós ficamos até. Ah, no meu tempo não tinha biblioteca. O que é isso? Quando a gente estava no ministério, Maria Helena, a nossa briga era por uma biblioteca em cada município. Tinha 3.600 municípios que não tinham biblioteca. Bom, a palavra de ordem agora é uma biblioteca em cada ser, em cada casa. Ou seja, ele tem, ele pode ter acesso a 2 milhões de livros da biblioteca americana se ele tiver na internet, através da internet. As bibliotecas são outras. Não tem mais espaço, não tem mais livro. É isso que vai acontecer. E nós, nisso tudo. Outra questão. Brincar. O que é brincar hoje? Brincar. Como é que os nossos netos de 4, 5 anos brincam? Como é que todos os nossos alunos, vocês viram na virada cultural, tiram uma foto de cima, estão todos eles no show dos racionais, com um celular tirando foto. Todo mundo tem um microcomputador hoje. É uma coisa democrática. Na escola, não. Então, agora, a Maria Lúcia tem toda razão. Não adianta ter um tablet se o professor não for bom. Se ele não conhecia a matéria, se ele não souber fazer uma boa preparação de aula, etc. Então, mudou o portador. Nós precisamos começar a pensar já, está certo? Sem preconceito. Porque, senão, nós vamos ficar falando, meu neto é tão inteligente, ele aperta qualquer botão, ele nasce assim. Todos nascem, está certo? Ou, então, nós vamos ficar, ah, no meu tempo, eu lia Monteiro Lobato, então, eu aprendi a ler porque lia muito, porque tinha livro em casa, os que não tinham. Parar com tudo isso e um pouco colocar a educação no nosso tempo. Tem um indiano que diz que a pior coisa que pode acontecer é a gente não respeitar as mudanças que um tempo tem, coloca, que uma sociedade coloca, para os nossos filhos. Quer dizer, não permitir que ele tenha acesso a elas. Fique agora com a segunda parte dos seminários, que irá discutir o tema A Escola que Temos e a Escola que Necessitamos. Os palestrantes serão a professora doutora Maria Alice Setúbal, professor César Nunes e Jair Ribeiro da Silva Neto, fundador da Associação Parceiros da Educação. A educação, como eu acho que todos os outros setores, nós estamos assistindo a uma crise no mundo contemporâneo, econômica, social, e essa crise na área de educação, eu acredito que ela se traduz por duas grandes contradições. De um lado, a globalização e toda a rapidez das mudanças e toda a complexidade do mundo hoje exige cada vez mais que nós possamos ter um conhecimento aprofundado, um conhecimento complexo, cada vez mais complexo. Ao mesmo tempo, em contrapartida a essa necessidade, a essa complexidade de um conhecimento multidimensional, nós temos hoje uma... A contradição é que a necessidade desse conhecimento se contrapõe a uma sociedade cada vez mais que busca uma superficialidade, uma sociedade que não leva em conta uma articulação entre passado, presente e futuro, tem uma pasteurização e que vai na contramão da necessidade desse conhecimento mais complexo. Por outro lado, também nós necessitamos valores que possam estar nos orientando em relação ao futuro, valores que possam ter uma perenidade maior. Também, na contramão disso, nós vemos cada vez mais um pensamento imediato, um pensamento pautado pelo curto prazo e pelo consumismo. Então, a educação, ela vive essa crise internamente onde o seu sentido, o modo de objetivo da educação, ela vai na contramão de muitos dos valores que hoje são pautados pelo mundo contemporâneo. Quando nós pensamos da educação que temos ou da escola que temos, eu vou passar rapidamente por alguns dados para não ficar muito cansativo e para eu me ater no meu tempo. Acho que é importante nós considerarmos que nós avançamos muito no Brasil hoje em termos de educação, mas ainda há muito a ser feito. Então, apenas alguns dados, nós tomamos aqui esse gráfico, nós vamos ver, eu vou destacar aqui, apenas o ensino médio, que nós vamos estar pensando que nós temos praticamente apenas metade das nossas crianças e jovens frequentando o ensino médio, o que é absurdo no mundo hoje, numa sociedade que exige cada vez mais a necessidade do conhecimento. Se nós pensarmos também nas questões de idade, distorção e idade séria, nós vamos ver que, quanto mais avançamos nos ciclos de educação, mais maior é a distorção em idade séria, ou seja, ela é menor na educação infantil e ela é muito maior no ensino médio. E também as diferenças e desigualdades regionais no Brasil são enormes. Sudeste, sul e sudeste com melhores indicadores, norte e nordeste com piores indicadores. passando rapidamente, mas vocês estão podendo acompanhar. Em termos de IDEB, nós também vamos ver que, à medida que nós avançamos nos ciclos de ensino, o IDEB vai caindo, ou seja, ele é mais alto no ensino fundamental nas séries iniciais, ainda que 5 seja uma nota que não é, que é razoável, mas está longe de ser boa, e nós vamos ter 13,7 em relação ao ensino médio. Bom, em termos, esses números também se traduzem em enormes desigualdades sociais. Nós temos ainda no país, se nós pensarmos de 4 a 19 anos, 3,5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, o que equivale a toda a população do Uruguai. Os dados também, o cruzamento de dados, faz com que nós possamos fazer uma correlação entre maior nível de pobreza e menor escolaridade. Então, todos os dados, esses que eu estou mostrando aqui, mostram essa realidade, essa correlação entre pobreza e menor nível de educação, menor anos de escolaridade. A educação da obediência não é a educação que serve para o Brasil do terceiro milênio. Recuperar a necrópsia das pedagogias do passado não serve para o nosso tempo. Se a escola moderna é irmã-se à mesa da fábrica moderna, se a escola só nasce quando nascem as relações do capital, a escola brasileira até 1930 é uma bela ilustração das elites, anacrônicas e arcaicas. A escola positivista do Benjamin Constant, que usava um jaleco verde-oliva, porque dizia, assim como o exército cuida do corpo, o professor é o soldado da alma, e da batina preta retardada, assumimos um jaleco militar, uma escola militar, o quartel da cidadania. Essa escola não serve para produzir emancipação. A terceira escola brasileira, a escola de Getúlio Vargas, no começo da industrialização e urbanização, ao invés de Getúlio buscar o modelo francês, o modelo inglês, inglês, de uma escola de tempo integral, buscou uma escola de quatro horas como sessão de cinema, que das quatro horas de aula legais, hoje tem duas horas e 42 minutos, uma escola ineficiente, inorgânica, equivocada, mal planejada. E a escola da obediência, a escola quartel do militar positivista, e a escola que o Benjamin Constant produzia para preparar uma cidadania tutelada, a escola que o Gustavo Capanema e Francisco Campos diziam, a função da escola é escandir os talentos necessários ao desenvolvimento industrial brasileiro, uma escola subserviente do mercado de trabalho. A escola não é mercado de trabalho, e a escola não existe para preparar ninguém para o trabalho. A escola é direito, emancipação, é produção do homem para a vida e sociedade, é internalização de ética, estética, cultura geral, é dádiva e não cobrança. No Brasil ela entrou atrasada, pelos jesuítas cristianização, pelos militares forma de assumir o Estado, e depois com Getúlio Vargas preparação para o trabalho alienado. Primeiro o torno mecânico, e agora o torno eletrônico. Encher o Brasil de celulares, iPods, iPads, sem dar geografia, história, matemática, arte e cultura, é outra vez distribuir espelhinho para índio. É assumir a gaymanização própria que vem, de uma visão hedonista, descartável, que o capital já tem, de chegar na última estrutura. É preciso critérios éticos, estéticos e políticos para a apropriação pedagógica das tecnologias educacionais. Se tecnologia é tudo o que o homem faz, história é tecnologia da memória, geografia é tecnologia do espaço, física é geografia dos corpos, matemática é geografia da abstração, filosofia é geografia dos sentidos, e a gente não pode resumir a tecnologia a um conjunto de equipamentos de multiplicação, ampliação e transmissão de dados. A gente aprende a mexer na pesquisa do mundo quando aprende a pesquisar, escrever, formalizar numa escola pública, leiga, gratuita, universal, estatal e obrigatória, como rezou a primeira profunda revolução educacional dos países modernos. Nem isso nós conseguimos. Nossa escola não é boa, não é orgânica, ainda continua, a despeito da agenda positiva recente, mandando fora a maioria dos seus filhos. É uma máquina de moer criança, adolescentes, jogar fora da escola, porque ela foi inorganicamente pensada. Getúlio Vargas criou o grupo escolar, copiando a trágica experiência de Benito Mussolini. E no Brasil, o grupo escolar, no dizer do Gustavo Capanema, tem que ser como uma pirâmide, tem uma base no chão para que todos entrem, mas seja tão rígida que só os mais aptos cheguem ao topo. Uma escola cheia de provas, prova mensal, prova semestral, prova semestral, exame final e o terrível vestibular, que não mede inteligência de ninguém, nem cultura geral. O vestibular é um treinamento ridículo para uma prova medíocre. E eu sou professor da Unicamp e trabalho na comissão do vestibular. O vestibular privado já morreu. Se você perder o RG em Campinas, você sai em três listas de vestibular privados. Agora, a Unicamp abriu 2.500 vagas para 68 mil pleiteantes. A Universidade do México abriu 30 mil para 74 mil pleiteantes. O vestibular é um perverso sistema de qualificação elitizado. Dos 46 milhões de pessoas que hoje estão na educação básica, crianças e adolescentes, 6 milhões estão na escola particular, 40 milhões na escola pública. E esses 6 milhões ficam com 80% das vagas da Universidade Pública. É uma máquina invertida e equivocada. A escola brasileira é o maior símbolo do apartheid social brasileiro. Tem escola para pobre que funciona de um jeito, escola para rico que funciona de outro jeito. E é diferente. Enquanto não se quebrar esse apartheid social, nós teremos uma escola inautêntica, feia de discursos sentimentaloides, idealistas, mas não uma escola real. Getúlio Vargas copiou a escola fascista e ela produziu os efeitos, criando bolsões, Sesc e Senai, onde precisava de industrialização. O resto, o abandono completo. Jarbas Passarinho criou uma escola em 71, pela 5692. Quem já leu a 5692? Chega dessa escola europeia, construíremos uma escola à semelhança da grande democracia do Norte, MEC e o ZAID, preparatória para o trabalho e para a civilidade social. E de 71 para cá, quem expandiu a escola pública brasileira foi o governo militar, mas expandiu com padrão arquitetônico trágico. Escola Eternite, Brasilite, feita no terreno, pirambeira, no resto que deixava para equipamento social, com o mesmo padrão arquitetônico que construía presídio, IML, rodoviária, estádio e posto de saúde, escola assistencialista. A classe média saiu da escola pública porque até os anos 70 ela estava na escola pública e foi para a escola particular para virar o vestibuloide, para sacrificar toda a adolescência para passar na universidade pública. Uma escola que prepara vestibuloides e outra que dá merenda, que dá jogos, equipamento competitivo, porque não tem no centro cultural e social. Fora algumas escolas da parceria, que a gente vê, escolas de periferia aqui de São Paulo, escolas públicas, onde tem uma liderança que faz toda uma diferença, fora essas áreas das exceções, nós temos uma escola de baixa qualidade de gestão, baixa motivação dos professores, coordenadores pedagógicos pouquíssimos capacitados, professores também sem essa capacitação, materiais pouco estruturados, materiais didáticos pouco estruturados, e os professores também não são nem treinados para usar esses materiais didáticos. Uma infraestrutura deficiente, apesar melhorou muito nos últimos anos, mas ainda assim deficiente. Quer dizer, bibliotecas, estadas de leitura, estadas de informática que não funcionam. Eu não estou falando de São Paulo, estou falando do Brasil em geral. e um processo de alfabetização ainda deficiente. No ciclo 2, também uma dificuldade do aluno aproveitar e se entender. E no ensino médio é um verdadeiro, é um profundo problema. Isso não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Isso eu digo hoje, mas eu acho que, sei lá, há 10 anos atrás era muito pior, há 5 anos atrás era pior. Nós estamos praticando nesses últimos anos todos um gerúndio, estamos melhorando. E eu acho que São Paulo até, quem sabe, acho que vai sair uma prova agora do ABC, e isso mostra para o IDEB, São Paulo é um dos centros de excelência do Brasil. Ou seja, mesmo... São Paulo hoje apresenta índices que são dos dois, três melhores do Brasil em qualquer prova Brasil, IDEB e outros. Mas, mesmo assim, o nosso quartil superior é inferior ao quartil inferior da OECD. Ou seja, nós, a escola que nós temos hoje, como foi demonstrado aqui, é muito fraca. É muito fraca, não é um problema que a gente tem que enfrentar como sociedade. Eu digo sempre que essa questão da educação é tão importante que nós não podemos só deixar na mão do Estado. A sociedade como um todo, a sociedade civil como um todo, tem que se mobilizar para fazer, para transformar a educação nesse país. Qual é a escola que nós queremos? E é uma escola que não só acho que nós queremos, mas nós podemos também. E aí eu parto, eu acho que nós temos que fazer um processo, e aí tem que ter um envolvimento de sociedade civil para fazer uma revolução. E aqui a minha visão, professor, é bastante pragmática do ponto de vista da escola que nós queremos. Eu acho que hoje, em educação, não se precisa reinventar a roda. Tudo foi pesquisado. Eu tenho lido de matérias, de pesquisas, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, sobre a educação, do Brasil. Quer dizer, tudo já foi pesquisado. Qual é a melhor forma de alfabetizar? Qual é a melhor forma de fazer o approach no ensino médio? Qual é a melhor forma do currículo? Como é que o currículo tem que ser estruturado? Qual é a melhor forma de capacitar os professores? Quais são as várias fases que um processo de um sistema educacional está desenvolvendo? E quais são as medidas eficazes para aquela maturidade do sistema educacional que existe? Quer dizer, isso tudo tem pesquisas e mais pesquisas desde escritórios de consultoria até universidades no mundo inteiro que indicam isso. Então, não é questão de pegar um ou outro modelo, mas sim de se pensar lá fora o que já foi feito, o que já foi testado. Aqui dentro também, pensar aqui no Brasil do que já foi feito, o que foi pesquisado, o que deu certo e aplicar. Agora você irá acompanhar a terceira parte de nossas palestras e o tema a ser discutido é a tecnologia como suporte para a gestão educacional. Os palestrantes serão Márcia Padilha, consultora especialista em tecnologia da informação e Raimundo Peixoto, diretor-presidente e country manager da Dell Computadores. Como eu vou ter pouco tempo, eu resolvi fazer um esforço de mostrar qual é o core da inovação quando a gente fala em tecnologia. Quer dizer, quais são os princípios de inovação com o uso de tecnologia que realmente devem ser checados quando a gente quer ver se algum uso tecnológico vai ter um impacto efetivo e vai realmente ter condições de provocar uma inovação. As tecnologias da informação e da comunicação, elas basicamente, em qualquer campo, da indústria, da saúde, da educação, da comunicação, basicamente o que elas propiciam é uma desconstrução desses quatro fatores. Uma desconstrução do tempo, do espaço, dos processos e dos procedimentos das relações. Isso é uma coisa bastante abstrata e eu vou trazer agora um exemplo também bastante concreto na área da saúde e vou pedir que daqui para frente vocês fiquem com esses quatro checklists para pensar como isso parece bastante abstrato, mas como isso esclarece bastante o potencial da tecnologia de inovar para a eficácia. Eu vou passar, vocês podem passar para mim o vídeo? Deixa eu só explicar um pouquinho antes de começar. Mocha é uma plataforma. Está em inglês, mas é bem simples. É um projeto desenvolvido pelos alunos do MIT para melhorar o acesso de saúde pública nas Filipinas, se não me engano. E ele é dividido em três etapas. A primeira é o diagnóstico, a segunda é o tratamento e a terceira é a prescrição médica. Vocês vão ver como eles desconstróem tempo, espaço, processo e relações. Pode passar, por favor. Mocha é uma plataforma que permite os médicos deimente de diagnóstico e recomendar tratamento para pacientes por capturando e transmitindo informações em um telefone móvel. Mocha usa um processo de três etapas. Step 1. Um paciente chega em uma clínica para atender uma seguida de pós-surgica. O trabalhador escolheu o que o paciente está sendo escraído por uma lista de menu customizadas de menu opções. O voluntário usa Mocha para adicionar médica informação sobre o paciente. O informação que recebeu incluídos audio, video, fotos, e texto. O paciente pode revisar e editar a informação que foi requer. O paciente é fechado para a data base com os dados para a clinician review e um upload que. Mocha usa pacitização e synchronização para achieve resiliente para o network coverage. Step 2. As soon as a health worker uploads a tagged case to the system, designated doctors receive a notification alerting them that they have a case pending review. Doctors make a diagnosis by logging on to the medical record system. The doctor uses his medical expertise to review, annotate, and classify the patient case. The recommended treatment is stored in the patient's medical record and sent back to the health worker's phone. This remote interaction could be happening in multiple locations simultaneously, with a small number of doctors providing care for many. Step 3. the submitted treatment recommendation that is sent to the health care worker informs him on how to proceed with treatment. Pronto, é isso. Eu gosto muito desse projeto. Eu acho que ele é paradigmático dessa questão da desconstrução dos quatro aspectos que eu falei. Infelizmente, eu não tenho um exemplo tão didático na área de educação, mas acho que é uma boa provocação para a gente pensar um pouco como é que desde os processos pedagógicos até os processos de gestão e avaliação das políticas, a gente tem sido pouco ambicioso, e não sei se o Brasil está muito atrás disso, no uso de dados e no tratamento de dados para a gente poder fazer a gestão da ponta. Eu vou mostrar dois projetos que eu acho que avançaram um pouco nesse sentido, muito no sentido de inspirar a gente. Eu fiz questão também de escolher projetos que têm ganho de qualidade na larga escala, porque uma coisa que a gente debate muito também é como conseguir inovar, experimentar, ganhar qualidade na larga escala, que acho que é o nosso grande desafio. E aqui é o caso dos dois exemplos que eu trouxe. Um de uso de dados educacionais e outro de elaboração e distribuição de material didático numa outra concepção de material didático desconstruindo tempos, espaços, relações e processos. E o nosso projeto a gente começou entendendo a realidade de uma sala de aula. E vocês não podem, obviamente, olhando pelo aspecto de tecnologia, e vocês podem imaginar que nós descobrimos uma realidade de uma classe de aula, que eu faço uma analogia de maneira bem simples da situação de quem pega um avião hoje. Quem viaja hoje vive o que um aluno vive dentro de uma escola. Porque a tecnologia mudou da maneira que eu coloquei agora há pouco. Todos os alunos, de alguma maneira, ou a maioria dos alunos, eles já são introduzidos no mundo da internet, eles já sabem navegar, eles já têm conhecimento básico de saber navegar na internet, eles podem acessar em tempo, todo o tempo, mas eles têm o conhecimento. E quando eles chegam na sala de aula, é igual você sentar na cadeira do avião. A aeromoça chega na sua frente, manda você apertar o cinto, manda você desligar todos os equipamentos eletrônicos que você tem e prestar atenção nela, porque ela é a pessoa mais importante que tem naquele ambiente. E o que acontece? Quem já prestou atenção no que a aeromoça contou para você, fora a primeira vez que você entrou no avião? Ninguém mais presta atenção. Você presta a primeira vez, depois você nunca mais presta atenção. Os jovens, eles estão já introduzidos no mundo digital. E ir para a sala de aula, apesar de todo o conhecimento e apesar da grande capacitação de muitos professores que nós temos no mercado, torna-se uma atividade não tão prazerosa e não tão atrativa como ir para uma lan house ou como estar jogando ou como fazendo qualquer outra coisa. E nós descobrimos que o professor, não é uma grande descoberta, mas é uma constatação, o professor, ele é e sempre será o grande maestro de tudo o que acontece dentro da sala de aula. E a tecnologia, ele tem como papel não substituir o professor em hipótese alguma, mas fazer com que o tempo dedicado do professor com os alunos seja de maior qualidade possível e de maior duração possível. É muito comum você ir em uma sala de aula e você gastar quase metade do tempo de aula fazendo coisas do que não a troca de conhecimento ou discussão de uma matéria. Fazendo atividades como chamada, como qualquer outra coisa que se faz dentro da sala de aula e não simplesmente fazendo o papel principal que é o ensino ou a troca de informação. E nós começamos nesses quatro anos dedicando primeiro a introdução do professor no mundo digital para que ele não seja o único elemento não digitalizado dentro de um ambiente digital. Não colocamos nenhum dispositivo na mão dos alunos. Olha só que coisa. A empresa de informática não coloca dispositivo na mão dos alunos. E trabalhamos no segundo passo na criação de um conteúdo digital que não é simplesmente a tradução para uma página de internet de um livro ou de um caderno de ensinamento. Transportando para o meio digital de forma muito mais interativa do que simplesmente transformar o papel em uma tela de computador o processo de sala de aula. O processo de educação dentro da sala de aula de ensinamento dentro da sala de aula. E só no terceiro ano do projeto que nós colocamos dispositivos nas mãos dos alunos. Terceiro ano, gente. Demorou três anos para os alunos receberem um netbook ou um equipamento na sua mão. E no quarto ano nós introduzimos jogos dentro da sala de aula que promoveu a maior interação e participação dos alunos. Os resultados são bem interessantes. Ao longo desses quatro anos nós temos investido junto com as pessoas competentes em educação. Nós não somos competentes em educação, nós somos competentes em tecnologia. Então, essa é uma parceria muito forte com pessoas competentes em educação e entender como introduzir a tecnologia e tornar o tempo do professor em sala de aula muito mais rico e muito mais disponível para o aluno como maestro, como coordenador do aprendizado do que simplesmente como alguém que exige a atenção e faz com que os alunos sigam o que ele tem que seguir. Nós medimos o resultado ao longo do período, nós chamamos a Unesco para medir o índice de aprendizado dos alunos e criamos dois grupos de controle, as nossas 23 escolas e elegemos mais três escolas que não estavam dentro desse grupo de controle, que não estavam dentro desse grupo de participantes, que chamamos de grupo de controle, para que a gente conseguisse balizar com a tecnologia ou sem a tecnologia, com o professor capacitado e habilitado e utilizando as tecnologias de colaboração e sem o professor utilizando as tecnologias de colaboração. E conseguimos medir resultados muito importantes, tanto em português quanto em matemática, no ensino fundamental e no ensino médio, onde o resultado de aprendizado na prova anterior versus a prova posterior foi significativo. Fica agora com a nossa palestrante internacional, Mônica Gater-Thurler, a professora de ensino e pesquisa da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra, vai falar sobre a inovação da educação. O projeto, segundo a minha definição, evidentemente, tem que ser outra coisa. Então, a grosso modo, no âmbito do projeto, deveríamos distinguir três elementos. Um projeto de criação, isto é, quando abrimos uma nova escola, as pessoas sentam ao redor da mesa para pensar como essa nova escola poderá ser organizada, com a introdução de novos meios de ensino, etc. uma orientação, uma nova organização do trabalho. Eu vou retomar isso depois, porque eu insisto muito nessa questão. Podem ser projetos associados a mudanças estruturais, por exemplo, numa escola, num sistema, como no caso da França, atualmente, decidiu-se mudar os ritmos escolares, diminuir as férias, obrigar os professores a trabalharem muito mais para poder implementar isso. É importante que a escola decida como querem implantar isso. Pode ser também um projeto de desenvolvimento das práticas, em que tenta-se resolver os problemas existentes, por exemplo, fracasso escolar, para fazer com que a escola evolua, se transformando numa comunidade aprendente, como eu disse há pouco. se eu tivesse uma mesa, seria melhor. Mas, bom, eu diria que um país supõe, primeiramente, um autor, um autor coletivo, com pessoas que discutem qual poderia ser o projeto desse país. e eu imagino que, numa escola em que há 30, 40, 50 professores, no final desse procedimento, haverá pessoas convencidas, geralmente, 75% dos professores aderem, mas há 25% dos professores que vão se opor e ter resistência em relação ao projeto. Então, o projeto institucional e educacional demanda a coragem de se fazer escolhas. Temos que visar um objetivo que consiste em querer realmente focar determinadas mudanças. É necessário também que isso seja implementado no sentido de que boas escolhas sejam feitas em conjunto e todas as pessoas juntas têm que esclarecer as modalidades de trabalho e ter uma reflexão em conjunto também em relação aos espaços de negociação, às instâncias de validação. Quer dizer, como vamos negociar juntos esse projeto, quando, onde, quanto tempo será necessário e também quem vai validar isso? É apenas a direção ou são todos professores pessoalmente nos procedimentos que implementei em várias partes da Suíça, sobretudo num cantão já faz um ano, insistimos no fato de que havia um grupo de trabalho que elaboraria e depois todos os professores validariam o projeto. O projeto não pode ser decidido se apenas 75% dos professores aderem. Então, durante todo um ano, houve um trabalho de negociação, de persuasão, de convencimento, mas também de entendimento para ter esse projeto coletivo. Partamos da ideia que, como projeto em si, isso é uma aprendizagem organizacional. isso é, em cada projeto, o nosso ponto de partida é uma reflexão na escola, onde tem competências individuais, a direção, cada professor, e essas competências são mais ou menos tácitas ou explícitas, porque as pessoas não conversam. E é uma prática em que cada professor faz experiências individualmente, ou aprendizagens individualmente. Mas o todo não é utilizado para produzir competências coletivas, que permitiriam, enquanto competências coletivas, que se produzissem efeitos melhores e superiores. Ligado a isto, há um princípio muito importante, que eu lembro com muita frequência, é que constatamos que, se considerarmos uma escola, por exemplo, onde tem 30 professores, mais 5 ou 6 membros da direção, em que cada um tem um certo número de competências, cada um tem uma capacidade intelectual, por exemplo, um coeficiente intelectual, por exemplo, aqui, o meu ponto de partida é que todos vocês têm um coeficiente intelectual de 100, senão vocês não teriam chegado onde chegaram. Mas, se vocês tivessem que trabalhar juntos, o produto não seria de imediato a soma do QI de todo mundo. Na escola, você tem 30 pessoas com um QI de 100, o resultado não seria a soma de 100, seria obrigatoriamente inferior, porque as pessoas não conseguem entrar em um acordo. Os professores na sala de aula partem de diferentes pressupostos. Os alunos que passam de um professor para outro, de um ano para o outro, na segunda parte do ensino médio, de uma disciplina para a outra, eles têm que se adaptar a pressupostos diferentes de diferentes professores. É a maneira como o aluno aprende e os alunos é que têm o encargo de se adaptar aos princípios de cada professor. O Mac Eventos está chegando ao fim. Acompanhe a nossa programação também no site www.mackenzie.com.br. Até a próxima edição.